E a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou o projeto de lei que diz que o preso tem que arcar com os custos de sua manutenção. O ressarcimento dos custos de manutenção do preso vai poder ser feito de duas maneiras. Seja com o dinheiro do preso e se esse não tiver dinheiro ele vai ter que trabalhar. Aí o presídio vai ter que achar um jeito, uma vaga para o presidiário poder trabalhar. Para quem quiser saber mais, pode pesquisar sobre o PLS 580 de 2015 do ex-senador Valdemir Moca. Agora esse projeto vai novamente para análise no plenário. Vale dizer pessoal, vale lembrar que esse projeto já estava correndo, mas voltou por causa que eles queriam saber o que ia fazer quando o presidiário não tivesse dinheiro para pagar. E agora foi aprovado esse texto que diz o seguinte, se tem dinheiro, beleza, paga. Se não tem dinheiro, vai ter que trabalhar para poder pagar. E na hipótese do preso não pagar porque não tem dinheiro e nem querer trabalhar, as despesas vão ser convertidas em dívida. E será aplicada a legislação referente aí a dívida ativa da União. E os presos provisórios também vão ter que arcar com suas despesas. Em regra geral, os valores vão ser depositados em uma conta judicial e serão devolvidos em caso de absolvição. Então é isso pessoal, essa é a nova proposta aí que foi aprovada já pela CCJ. Eu particularmente acho essa proposta maravilhosa. Acredito que todo preso tem que pagar, afinal a gente que está aqui fora não tem que ficar pagando os presos lá. Eles mesmos tem que pagar. Quem mandou eles fazerem algo errado? Que arquem com as consequências. Mas essa é só a minha opinião. Gostaria que você comentasse a sua opinião aqui embaixo. Aproveite também para se inscrever aqui no canal. E como eu sempre digo, economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo.